Olá, eu sou Suzana, responsável pelo setor de estilo da Cataguases, e hoje quero compartilhar com vocês algumas das nossas inspirações para a criação da coleção Verão 2021. Nós desenvolvemos pesquisa em duas das capitais mais importantes para a moda masculina, Milão e Londres, e além disso, nós cruzamos com todos os dados e referências de criações que nós temos para desenvolvimentos exclusivos. Nossa equipe de estilo conta com profissionais altamente especializados no desenvolvimento de tecidos lisos, fios tintos, convencionais e maquiletados, tecidos estampados em digital e também em estamparia de cilindro. Para o desenvolvimento dessa coleção, nós trabalhamos com um tema que se chama instinto. As tendências de comportamento e consumo apontam para um momento em que todas as decisões de compra estão muito colocadas para os dados gerados em mídias sociais e acessos na internet. Diante disso, hoje, tudo o que nós fazemos se torna algoritmo. O que inspirou a coleção, principalmente, foi o instinto, porque é um instinto que torna autêntico uma atitude, uma reação, e é um instinto que é comum ao homem, à mulher, à criança, ao animal. Diante disso, nós procuramos evidenciar um momento autoral da Cataguases, um momento em que nós nos apresentamos de uma maneira com aquilo que nós sabemos fazer, que é um posicionamento voltado para a camisaria masculina, e também servindo a outros mercados, como o feminino, o infantil e o mercado de decoração. Na coleção estilo, nós temos dois lançamentos muito importantes. O primeiro deles é o box polistret, um tecido voltado para a elasticidade, para o conforto e, principalmente, para a performance que, hoje, o homem urbano exige dos produtos, principalmente no quesito camisaria. E o outro lançamento é o Pietra, um tecido que é um piquê super leve. Ele faz um link com a tendência das camisarias em tecido plano, que refletem um ligamento linkado à malharia. Toda essa coleção foi desenvolvida com uma inteligência de aproveitamento de urdures. Então, todos os tecidos que são em listrado ou xadrez, possuem um único urdume, compartilhando duas, três ou até quatro variantes. Os tecidos em fio flamê, especificamente nessa coleção, são apresentados em estamparia digital, o que proporciona um toque muito mais agradável e conforto maior quando a camisa é confeccionada com esse tipo de tecido. Para a coleção clássico, existem muitas maquinetas que são novidades e um dos nossos acabamentos está presente em todas as maquinetas a partir do fio 60. Esse é o acabamento Vick, que proporciona maior conforto, maior lisura e maior toque agradável. A expertise da Cataguasa ao longo dos anos é desenvolver tecidos com predominância do algodão em sua composição. Essa coleção também é sinônimo de sustentabilidade. Nos tecidos 100% algodão, nós contamos com a Certificação Internacional ou Ecotex. Todo o nosso algodão é certificado, nós somos parceiros do BCI. Legenda Adriana Zanotto